Contemplem o mago com seus poderes Hey, olhou aqui de novo com Elden Ring, rapaziada E hoje trazendo pra vocês a build do mago puro Pois é, pra você que gosta de jogar de caster nos jogos da From Software Saiba que em Elden Ring esse estilo não só é um dos mais OPs Como é possível de ser jogado sem nada além do próprio casting Ou seja, sem armas, só magia e cajadinho, meu jovem Então vem comigo, eu sou o Gabriel, esse é o seu Cantinho do Exploit E bora lá Mago nos jogos da From Software sempre foram extremamente fortes no modo Glass Cannon Que no caso é um personagem que causa toneladas de dano Porém morre com um tapa só também Só que aqui em Elden Ring o canhão pode até ser de vidro Porém a bala é uma bomba nuclear, meu jovem E eu arrisco a dizer que na maioria dos RPGs magos são muito superestimados Porém existem só dois jogos em que o mago é bolado mesmo Que no caso é Dragon's Dogma e Elden Ring Sério, é incrível como nesse jogo você sai de um maguinho soltando pedrinha de magia Até um maníaco invocando um afoque em chuva de meteorito E sério, olha esse dano, véi Pra começar, vamos falar dos itens de dano da build No início eu recomendo você seguir o guia quebrando o jogo com magia aqui do canal Pra criar um mago bolado Eu não vou falar sobre o cajado de meteorito e as magias iniciais Até porque já tá tudo nesse vídeo Eu só vou falar sobre o late game aqui A build já full completa Sendo assim, você tem duas opções de cajado O cajado de Raya Lucaria, que você troca pela alma da Renala, a rainha da lua cheia E o cajado pedrilhante de Lussate, que você pega neste ponto aqui em Célia, a cidade da feitiçaria Fazendo um puzzle pra desbloquear os selos da cidade, acendendo as torres Feito isso, você enfrenta um boss no local, que te dá acesso a um baú com um cajado dentro O cajado de Raya Lucaria tem o maior scaling bruto de magia no nível máximo, sem nenhum contraponto Apenas aumentando ainda mais feitiços de lua cheia Sendo esses a lua de Rainy e a lua da Renala E precisa de 60 pontos de inteligência pra usar Já o cajado de Lussate é objetivamente o melhor cajado do jogo Pelo escalonamento estúpido que ele tem Porém, ele tem um contraponto de fazer suas magias custarem mais mana pra usar O que pode te complicar caso tenha mana baixa Então se você tem menos de 35 pontos em mente, usa o cajado da Renala mesmo Deixa o do Lussate pro late game mesmo Ele precisa de 52 de inteligência e 10 de força pra usar Pra armadura, usa o set que achar mais bonito Lembrando que se você usar o set do Azur, ele tem um dano maior, porém gasta ainda mais mana E acredite, você não vai precisar desse dano extra Então eu uso o set de Alberiche, que você pega na primeira ida pra capital dentro de uma igreja Enfim, a armadura fica a gosto Se preferir, é só visual mesmo Talismãs, obviamente o talismã do escorpião mágico Aumenta seu dano causado em 20%, porém diminui sua defesa em 15% Como você vai estar sempre longe, meio que se dane a defesa, é só não levar dano Esse talismã é pego na quest do Celuvis Ele te dá o talismã no final, porém lembra de que ele morre se você progredir na quest da Rainy Então pra qualquer build mágica, pega esse talismã antes de progredir nessa quest Talismã Lua de Noxtella Esse talismã aqui é pego em Noxtella, a cidade antiga, durante a quest da Rainy Nesse ponto, o Celuvis já morreu, tá Esse talismã aqui fica no trono, seguindo o caminho pela parte de cima de Noxtella No final você vai chegar num lugar com um trono E vários inimigos embaixo do trono tem um baú com o talismã dentro Aumenta dois slots de magia no seu personagem, sem muito o que dizer Ótimo talismã pra você poder carregar ainda mais magia Próximo é o talismã da Massa da Pedra Pega nessa torre aqui, no campo de neve consagrado interno Pra entrar na torre você tem que usar o Summon específico Que é o Summon dos Diabinhos Você pega esse Summon aqui na Academia de Raya Lucara Após conseguir acesso à Academia, você vai chegar numa ponte da quest do Yuri E no elevador que te joga pra dentro da Academia Nesse lugar aqui tem outro caminho, cheio de mato que você pode seguir E no fim tem um comerciante que te vende o Summon Usando ele na torre os bichinhos vão atacar um outro bichinho da torre que tá ali perto Possibilitando matar ele e abrir a torre pra pegar o talismã lá em cima Se você não usar o Summon do Diabinho aqui O Diabinho que você tem que matar literalmente fica invencível aqui, beleza? Ou seja, você precisa do Summon pra conseguir matar o bichinho e conseguir entrar na torre Esse Talismã aumenta 8% de dano de Sorceres Que miseria de dano, mas é ótimo, enfim E por final, o último Talismã tá aqui no salão de debates da Academia Sai pra fora, vira à direita e sobe na Academia pela janela Pra pegar o Talismã do Radagon Que aumenta a velocidade de cast das magias pra ficar, ó, brabo Pra você que não sabe, essa sala do debate é aquela que você enfrenta o cachorrão Que parece o Sif da série Souls Quanto às Lágrimas do Elixir Nesse ponto você pega a Lágrima de Dano Mágico Matando o Avatar da Trevore E nesse ponto aqui você pega a Lágrima Cerulia Que é simplesmente a Lágrima mais OP do jogo inteiro Essa Lágrima te dá literais 15 segundos de mana infinita O que significa que skills que usam mana por segundo e causam muito dano Como Kamehameha, por exemplo Destroem usando essa Lágrima aqui É ridículo a quantidade de dano que você consegue causar com isso Você fica literalmente com Kamehameha por 15 segundos parado Causando altas toneladas de dano Muito roubado Pro Summon eu vou dizer que no começo do jogo Utilize a Lutel, a Cavaleira Sem Cabeça Pega nessa Catacumba aqui Porém ela tem alguns defeitos Apesar de ser bastante forte O teleporte dela faz os inimigos virarem você mais fácil Então ela só é útil no começo mesmo Pelo menos até tu pôr os pés em Nocron E pegar o Summon dos Escudeiros Mano, que bagulho roubadaço Você não tem ideia Esse Summon aqui invoca uma horda de Abináuricos com Escudo E quando eles estão upados no máximo Eles tankam muito Má muito Matanca Bagarai Você não tem noção Eles só tomam dano de verdade De ataques que vem de baixo Ou das costas dele E eles tem uma característica De provocar os inimigos e chefes Ou seja Não importa quanta magia Ou dano você cause no boss Ele quase nunca vai virar em você Que coisa absurda não Cara, eu consegui usar o Kamehameha No Malikete Suave Só que é muito OP Sem zoeira Melhor Summon pra Caster Medroso Eu adoro Amei esse Summon aqui E bem Quais seriam as magias Afinal Mago Sem Magia Não é Mago de Verdade Lembrando aqui Que em Elden Ring Tem um monte de magia OP Quebrada na real Quase todas as magias desse jogo são OP Então eu vou dar algumas sugestões Beleza Que são as que se destacam Até mesmo entre as magias OP Cometa Essa aqui é uma magia Pega numa sala secreta Atrás da sala do boss Cachorrão da Academia de Rayalucária Essa magia é o nível mais alto Dos fragmentos pedrilhantes É simplesmente uma magia Pra frente que perfura inimigos E causa um dano perfeito Pra nível alto E no late game Vai ser a sua magia padrão Digamos assim A magia que você vai usar Na maioria das vezes Precisa de 52 de inteligência Pra usar Bolido Escuro Ou Cometa Azur Demitam o tradutor oficial do game Porque Bolido Escuro Deveria ser crime Esse aqui É Okamehameha A magia com o maior dano puro do jogo Usado pra derreter chefes facilmente Ela é pega no feiticeiro azul Nesse ponto aqui do mapa Só seguir qualquer guia de quest da Selen Que tu acha essa magia aqui Ela é estúpida e essencial Sem o que discutir Cês tão vendo ela sendo usada aí Lâmina Lunar de Adula Essa aqui é a versão bufada Da espada grande Cariana Dropada pelo dragão da Raine Lá no final da quest dela E essa magia é estúpida Ela dá um stagger alto E lança uma onda de gelo pra frente Que causa má dano ainda Se você acertar a lâmina E a magia É tipo Mil de dano por lambida E ainda aplica congelamento Cara Isso aqui é muito estúpido É só 32 de inteligência pra usar Terra mágica Essa magia É pega derrotando Os bosses Desta caverninha aqui Num baú No final da dungeon Essa magia casta um selo de magia Embaixo de você Que potencializa seus feitiços Muito dano a mais E pode ser combado Com o Kamehameha Pra deixar ele Muito mais estúpido Do que ele já é Laminante Mágica Essa aqui é uma spell Comprada na Tartarugona Nesse ponto aqui do mapa E essa spell Casta uma espadinha Que sai depois de um tempo Apesar de não ser A melhor spell do mundo Ela é ótima Contra NPCs invasores Porque eles rolam No momento que tu casta a skill E não no momento Em que ela sai de verdade Meio que tu quebra A inteligência artificial Desses inimigos E facilita muito A batalha contra eles 14 de inteligência Pra usar É bom demais E a última Que eu recomendo Meteorito de Astel Pego nessa caverna aqui Derrotando o boss Nos campos de neve consagrado O boss dessa caverna É um Astel Inclusive E essa magia Invoca uma chuva De meteoros E assim como O Kamehameha Ela vai continuar Funcionando Até tua mana Ir embora Ou seja Combar isso aqui Com o Elixir É meio estúpido Tipo Muito estúpido Principalmente Caso tu esteja Num chefe Que na real São dois chefes Acertar isso aqui Nos dois Causa um dano Que jovem É ridículo Sério Essa spell É maravilhosa E limpa Um exército Em um único cast Muito Badass E roubado Porque o dano Por meteoro Também é altíssimo E precisa de 55 pontos de inteligência Para usar E os status Da build Gabriel Muito bem Classe astrólogo Nível 130 Para deixar você Com 20 pontos Para usar Onde quiser Mais uma vez PVP desse jogo É nível 150 E eu gosto De deixar pontos Sobrando Para tu investir No que você preferir Começando Com 60 de vitalidade Isso aqui é tipo A última coisa Que você upa Na build Na maior parte Do jogo Você vai ficar Com HP Baixo Porém No final 60 de HP Todo char Tem que ter Para sobreviver Legal 40 de mente Recomendo pegar No início Do jogo Pelo menos 25 Para não ter Problema com mana Mas 40 No final É o necessário Principalmente Usando o cajado De Lussate Para ter aquela Mana pul gigante E não sofrer Com o gasto extra 11 de fortitude Nenhum motivo especial Para ter 11 pontos Aqui Só coloquei Para deixar o nível 130 redondo Tá ligado 10 de força O mínimo Para usar o cajado Do Lussate 12 de destreza Padrão da classe 60 de inteligência Para usar as spell Tudo e causar Um dano estúpido E fé E arcano Não tem investimento Porque nosso mago É puro sorcerer Duas dicas De ouro Aqui Você pode colocar 20 pontos Em força Para usar o escudo Da água viva Pega nesse ponto Aqui do mapa Esse escudo Tem a habilidade De bufar O dano mágico Do seu boneco Ou seja Ainda mais dano Caso queira Que seu mago Seja desnecessariamente Danudo Você também pode Colocar 70 de inteligência Para usar as spells De lua Da Renala E da Raine Que são as magias Com maior dano Bruto De um cast Só Porém No caso De dano por segundo Não tem como ganhar Do Kamehameha Sinto muito Enfim Agora que você Contemplou o mago Lembra de deixar o like Nesse vídeo E se inscrever Nesse canal Para mais builds E dicas De resto é isso Valeu Falou E fui